Porque se eu filmar só a feirinha e não mostrar onde que tá as peças, fica difícil de encontrar. Quem gostou, por exemplo, daqui, não vai conseguir achar. Gente, olha, esse box tem essa jaquetinha de moletom uma gracinha, porque você fecha o capuz e fica com a cara do Batman ou do personagem. Esse aqui é o Batman, esse aqui é o Hulk, tá vendo que é o ripper do capuz? Olha lá. Ai, que fofura. É o conjunto. É conjunto? Não, né? É só o moletom. Quanto que é a blusa? R$25,00. R$25,00 cada blusinha dessa. Olha ali o super-homem e o homem de ferro. É só a jaquetinha, é R$25,00. Olha aqui o Capitão América. Ah, tem feminina também. A Monser Hai. Esse personagem aqui, acho que é esse que é o... Esse que é o homem de ferro. Falei que o outro aqui era, tô por fora. Olha, a camiseta feminina por R$10,00. Olha o outro Batman ali. Aquele verde ali que é o besouro, o besouro verde. Ai, tem também a jaquetinha Bomber, olha só que bonitinha. R$35,00 as Bomber. Tem bomber branquinha também. Olha lá, o vestido branco, R$20,00. Ai, que lindo. Esses vestidinhos lá em cima, tá R$20,00. O rosa, aquele vestidinho branco ali tá R$20,00. Como você não leva dele pra menina que vai ser noizinha? Olha o baralhinho, que fofo. A graça, gente. Essas blusinhas são lindas. Olha.